Música Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Amados irmãos, vivenciamos hoje o oitavo dia da novena que nos prepara para a celebração da festa de Nossa Senhora Aparecida, fecundando nossa consciência missionária. Tenhamos presente que a palavra de Deus nos interpela e nos impulsiona para a qualificação de nossa vida, exigindo-nos qualidade e respostas à altura de nossa envergadura na dignidade de filhos e filhas de Deus. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Amado irmão, amada irmã, Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, Então quem pode ser salvo, Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Ajuda-nos nesse esforço, fecundados pela graça de Deus, a palavra de São João Cassiano Abade, quando diz que toda arte ou disciplina requer primeiramente uma finalidade a saber, um propósito da alma, uma contínua aplicação da mente. Se alguém não lhe for fiel, com toda perseverança e empenho, não poderá alcançar o fim desejado. O agricultor, tendo como objetivo viver com segurança e largueza do provento das colheitas abundantes, se fixa em seu escopo e determinação, purificando seu campo de sarças e ervas inúteis. Está persuadido de que só conseguirá obter essa prosperidade, que é a finalidade almejada, se de algum modo já possuir por antecipação em germe, em sua labuta e em sua esperança, aquilo que de fato deseja ter um dia em sua realidade. Quanto a nós, já vimos que o fim último por nós almejado é o reino de Deus. Qual seja, porém, o nosso escopo é o que acuradamente devemos procurar. A finalidade de nossa vida é o reino de Deus, o reino dos céus. Nosso escopo, todavia, é a pureza do coração, sem a qual é impossível alguém alcançar esse fim. Fixando, pois, o olhar nessa meta, para que nos sirva de orientação, podemos correr por um caminho reto e nitidamente traçado. Contudo, se o nosso pensamento se desviar dessa linha reta, por pouco que seja, devemos logo reconduzi-lo àquela contemplação, corrigindo nossas dispersões. Essa norma deverá oberecer todo o nosso empenho e servir para nós como advertência. Tão logo nosso espírito se aparte, mesmo que ligeiramente, da direção proposta. Supliquemos essa graça para seguirmos o caminho do amor de Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.